oi simers sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso legado disney aqui no nosso canal da nessa game vocês me cobraram muito gente eu fiquei até surpresa quando eu vi que vocês me cobraram até em outras game plays é nossa o nosso desafio do legado disney então cá estamos nós né novamente com a nossa branca de neve e vocês viram que no episódio anterior cantamos parabéns para as nossas outras crianças aqui a nossa dengosa que cá está o nosso zangado olha modifiquei eles tá gente e o nosso dunga eles são gêmeos eles têm a carinha assim bem parecida mesmo gente eu não mudei não fiz nada alguma coisa que eu fiz aqui para ficar um pouquinho diferente foi que o nosso zangado tem um cabelo um pouco mais claro que o nosso dunga e isso vocês vão ver o decorrer da nossa série porque nesse episódio eles ainda vão ficar assim com essa roupinha essa aqui a nossa dengosa olhem gente eu achei esse macacãozinho lá não é conteúdo personalizado eu achei macacãozinho não jardineira né gente jardineira é jardineira então eu coloquei nela achei que ficou super fofo ela tá querendo ser amigável conduga conduga condunga tá querendo dar abraço em zangado né então vamos começar aqui a interagir ser amigável condunga a mais amigável conhecer e dar um abraço em zangado vamos abraçar né gente vamos lá é vamos lá é 6 horas da noite só que nós precisamos de 8 horas né cada nosso papis o jota tá aqui gente olhem só eu não sei o que ele tá fazendo aqui fora ele vai se alongar deixa eu ver o que é necessário para ele aumentar aqui o desempenho programação verdade então vamos fazer o seguinte vamos subir com o nosso jota até aqui acima né gente para ele praticar a programação dele cadê adonde que é meu irmão nosso quadinhozinho nossa fica de tempo assim não não fica de tempo assim temos aqui um computador além de olhada eu vou colocar ele para vir até aqui praticar programação cadê ai meu deus gente deu um branco nessa você também é demais hein como que pode é aqui dentro olhem aqui tem um computadorzinho olhem tá vendo aqui ó ele vai calma aí gente aqui ele vai vir até aqui programação ele vai praticar programação tá o nosso jota ali na galera assiste tv o que amigo vai lá praticar programação então a nossa branca de neve está aqui embaixo fazendo aqui branquinha a branca tá bem a branquinha tá bem aqui e as nossas crianças estão aqui o mestre né os demais é vou colocar eles para fazer a lição de casa vão fazer todos lição de casa dengosa você também vai fazer lição de casa e nesse episódio gente como prometido no episódio anterior tá é vamos fazer a nossa branquinha engravidar novamente o que que ele tem gente tá com um pouco de sono ai tadinho coitado o nosso dunga ele deve fazer o que aqui então se ele tá com sono jesus amado dunga então desça né amigo vai lá pra baixo vai dormir ué ué tô fazendo o que aqui vai dar uma descansada você tem que fazer lição de casa vai dormir olha ele tá cansado gente ele tá com sono bastante sono na higiene fraca também nossa gente tá péssima acho melhor primeiro ele vir ao banheiro o que que vocês acham temos muito banheiro aqui ele vai tomar uma ducha primeiro depois vai colocar ele pra dormir aqui isso ele tá mal gente ele tá mal pobrezinho olha não pode ficar assim né deixa eu ver se as crianças estão fazendo a lição de casa aqui tá nosso mestre e você branca não fique de fora vai limpar tudo aqui amor o que que ela vai fazer daqui ajudar com lição de casa ai que bonitinha ela veio ajudar a nossa dengosa com a lição de casa ó então amores nesse episódio vamos engravidar a nossa branca de neve e no próximo vamos crescer as crianças aqui né na verdade não queria crescer todas na verdade eu queria crescer primeiro mestre aí no outro episódio vamos crescer as três assim vamos crescendo bebezinha assim assim bem que não podemos crescer as crianças é verdade não podem crescer as crianças as crianças tem que ficar sempre criança verdade então não vamos ter aniversário amores desculpem desculpem no próximo episódio não vamos ter aniversário as crianças são crianças temos que deixar elas bem aqui isso sim é ser amigável olha que é ser amigável com papis cadê o papis papis está aqui depois o mestre pode vir aqui então vamos realizar a vontade né mais amigável abraçar isso vamos aproveitar vamos ver o que ele quer e tá querendo observar estrelas com branca depois a gente pode fazer isso nossa branca de neve foi dormir ah tá com um pouco de sono né quer dizer bastante né gente prestem atenção é 9 horas da noite aqui deixa eu ver mais o que a nossa dengosa dengosa tá querendo dar abraço zangado ela ainda não deu e tá querendo também ser engraçado com o zangado acho que ela se deu melhor com o zangado mas o zangado está tenso está aqui então vamos ver aqui mais amigável abraçar mais amigável alegrar o dia e você quer o que hein zangado o zangado está querendo ser engraçado com o mestre tá desafiar alguém não 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 cadê o mestre aqui zangado depois pode vir até o mestre então e vamos mais amigável abraçar vai deixar os nossos irmãos conhecerem e dunga tá querendo ser amigável com o jota dunga tá aqui ainda tomando banho gente não vou fazer isso a vontade dele agora porque depois ele vai vir dormir eu tô pensando sinceramente colocar já todo mundo para dormir aqui né reivindicar a pose de cama ela vai dormir aqui e você vai reivindicar a pose de cama você vai dormir aqui e você aqui reivindicar a pose de cama e dormir né vai ficar acordado só o jota que ele tá aqui praticando programação ele tá com um pouquinho de sono então vou fazer o seguinte vou colocar ele para dormir também isso mesmo vou colocar ele para vir dormir então amor eu vou colocar todo mundo para dormir aqui né tá todo mundo cansado também como disse para vocês é nove horas da noite e assim que eles acordarem pela manhã eu volto com o vídeo tá ok já com eles creio eu que indo para a escola não sei ó que lindo então amores eu já volto bom amores eu voltei aqui enquanto as crianças estão dormir aqui como vocês podem ver né tinha um monstro aqui embaixo da cama então o nosso zangado resolveu dormir ali mas não tem problema depois também a gente organiza tudo aqui né por que Vanessa por que que você apareceu novamente às três horas da manhã porque como eu disse a vocês eu vou engravidar a branca né os anos a branca dos neve então é isso que vamos fazer agora o que eu vou fazer eu vou teletransportar ela para cá para ficar mais rápido tá gente para não demorar demais ela vai vir até aqui vamos acordar o nosso jota ela foi fazer o que ela que foi preparar uns cupcakes preparar cupcake o que mulher isso isso acorda ele fala vamos fazer mais um bebê mais um nenenzinho vamos levanta sim e ela tá querendo usar o banheiro daqui a pouco você usa e vamos aqui em mais romântico beija primeiro ai gente vai ter que ter tudo rapidinho aqui essa porquê porque eu quero jogar logo com a nossa ariel é a próxima princesa aqui será a nossa ariel gente onde você vai mulher vai esperar mesmo as crianças acordarem ai depois vamos aqui então pera pera calma ai é que ela tá muito apertada gente mas não tem problema isso beija mais romântico mais cadê gente mas tentar ter um bebê na moita vamos ver tentar ter um bebê na moita gente vamos ver ele quer ele quer e como eu disse para vocês eu já tenho um molde aqui instalado no meu The Sims tá que eu posso ter até 25 pessoas na família só que eu coloquei eu instalei ele de 10 pessoas apenas tá para que a gente possa aqui então completar aqui as 7 crianças que se tornarão que serão na verdade nossos 7 anões né e com a nossa branca de neve e o nosso principal jota né vai completar 9 pessoas e ai eu tô pensando seriamente colocar um bichinho para ela né gente o que que vocês acham me diga no nosso comentário o que vocês acham olha que que é isso minha não ai vocês estão me perguntando muito também sobre o BBB celebridade se eu vou estar trazendo esse eu não vou e estão me perguntando se eu vou terminar a fazenda eu vou terminar a fazenda gente eu sei se vocês estão prestando atenção mas tem séries aí que estão prestes a acabar como já acabou a super nanny né se você não assiste vai aparecer um link aqui acima assista lá ficou muito legal assista a playlist toda que eu sei que vocês vão gostar é eu quero terminar também o nosso branca de neve aqui né o nosso legado Disney pelo menos a primeira geração pra gente então começar com desafios e séries novas no canal tá eu quero terminar primeiro que já tá no canal ok pronto agora sim bom nossa gente que distância de casa olhem só pra que isso será tudo isso para as crianças não verem será que temos alguma coisa aqui na nossa geladeira cadê vamos abrir abrir temos um bolinho eu vou tirar esse bolo vou colocar ela pra vir pegar um pedaço o Jota vai vir pegar um pedaço as crianças que forem acordando vai vir pegar ah tá estragado não 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 Jota faz não não ai fazer o que né amigo ela vai vir limpar então faz parte né faz parte limpa lá e eu ainda tenho que colocar aqui também olha a certidão de nascimento das três últimas crianças dos trigêmeos lá no quarto né depois a gente pode estar fazendo isso também desce desce não trape meu amigo então vamos lá ela vai limpar e depois ela vem preparar aqui gente que horror nossa tá muito feio isso aqui depois ela vai vir preparar aqui servir café da manhã ovos mexidos porque as crianças comem os ovos mexidos também gente que horror e cadê o Jota ai Jota por que que você não limpou aqui né você poderia ajudar também a branca é fica aí com essa cara aí ó ajuda ela lá nossa ele meijou nas calças gente agora ferrou tudo porque ela vai vir aqui tomar um banho tomar uma ducha o que que era isso piscando aqui no chão é isso é uma armadilha ah crianças fazem isso fazem vocês ó limpa você vai limpar também limpar ah vou pôr todas as crianças pra limpar gente aqui você por favor acorde amigo vamos aqui também vamos limpar todo mundo vai limpar isso aqui porque não dá não desorganização aqui não dá não tem como a roupinha de dormir do nosso Dunga vocês gostaram da roupinha do Dunga eles vão ter que limpar o Jota tomando banho não dá pra limpar ainda é branca de neves o outro não é branca ainda não depois o Jota vai vir te ajudar ele vai limpar isso aqui nossa queima tudo aí onde você vai zangado ó vai começar a aula de vocês daqui a pouco vocês tem que comer eles tem gente peraí eles tem que estarem bem pra começar mestre o que que você tem mestre tem fome e higiene dele tá baixa ai meu Deus do céu calma aí ai ficou feliz a nossa Dengosa tá com fome a maioria tá só com fome creio eu né é isso mesmo e a higiene deles tá um pouquinho ruim mas que problema não eles melhoram aí vai logo mulher vai logo ai pronto a outra vai morrer aqui fazer xixi também vai ter que tomar um banho ai então continua aqui você continua vus mexidos e a nossa branca vai aqui até o banheiro e vai tomar uma ducha isso sai daí deixa ele continuar já coloquei você pra tomar uma ducha por favor ok agora vamos lá você vai pegar uma porção pegar uma porção pegar uma porção e pegar uma porção gente eu tô me divertindo demais jogando com eles como crianças vocês não tem noção gente menino o que que você tá fazendo aqui meu Deus esse é o nosso Dunga ah tá e tava limpando verdade o zangado o zangado não deixa o zangado depois eu limpo é vai lá comer a Dengosa já veio comer a Dengosa é ligeira ela veio não está indo comer ai ela é muito linda né gente gente lembrando a vocês eu não mudei o cabelo não mudei rosto não mudei nada tá nada só coloquei roupinha neles só a Dengosa não sei se vocês viram mas depois que ela cresceu ela tava com óculos enorme horrível no rosto eu acho que agora ela ficou bem mais bonita não tinha sem óculos né eu acho ai gente estamos quase concluindo aqui esse desafio né falta apenas mais três crianças isso vai comer olha a música alguém ligou ai o somzinho ah eles estão faltando a escola não vai comer não vai comer não vai pra escola vai pra escola vai pra escola vai pra escola gente paciência o que que eu posso fazer quem mandou demorar demais foi eu né que coloquei vocês para limpar tudo né faz parte faz parte vamos lá eu vou colocar para escola deixa eu limpar esse mural limpar tudo aqui gente porque o negócio aqui tá bravo eu vou colocar para deixa eu ver você não tá dando estudar duro estudar duro estudar duro e estudar duro é eles não estão péssimos não é isso que dá raiva ai pra que ele ganha esse negócio deixa eu desligar depois você pode guardar tudo não você não filho desculpa é o papis papis não ajuda em nada é guardar ó que fofo ai que lindo o casal lindo muito lindo ai gente pera ai eu esqueci de colocar a branca de neve para fazer o teste lá e descobrir se está grávida ou não no banheiro o que que vocês acham gente vocês acham que a branquinha de neve está grávida ou não já vamos ver já iremos ver olha lá ele vai limpar tudo olha gente com três pés aqui eu sei porque que as pessoas vão lá para longe olha que tristeza você quer o marido exemplar deixa só a branca de neve acabar de comer aqui e vamos fazer o teste lá no banheiro de gravidez tomare que tenha dado certo e que ela esteja grávida não é amorias ai 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 viu tomare vamos ver aí o jota foi lá né jota sim a gente está limpando tudo está organizando tudo para a branca de neve branca vamos agora então fazer o teste de gravidez aqui dá sorte esse banheiro para ela gente sempre quando ela vai fazer o teste aqui dá sorte vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver e ai galera o que que vocês acham vocês acham que a nossa branca de neve está grávida ou não eu espero que sim bom galera então é isso a gente se vê no próximo episódio no próximo episódio então vamos descobrir se a branca de neve está grávida ou não se você ainda não é inscrito no nosso canal danista gamer se inscreva compartilhe esse vídeo com os amigos para que os amigos vejam essa série e muitas outras mais do canal não esqueça de ativar o sininho de notificação a e não deixe o nosso vídeo sem antes da online muito obrigada você já se vê no próximo vídeo nosso canal danista gamer um beijão e tchau 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 tchau